Bom, eu queria então pedir a atenção de vocês para começarmos a conversa de galeria. Dizer que para nós, esse momento de inauguração da Coesia Zona Árida, tem o sentido de percurso, porque o mar não lida com eventos. O mar é um museu de processos. Nós, na primeira exposição inaugural, lançamos a sede Arte Sociedade do Brasil, com uma exposição chamada Abrigo e Terreno, a partir do ponto mineirinho de Clarice Cisperto. E ali tivemos a aventura de termos um conjunto de objetos dos coletivos de São Paulo, que lidavam com questões fundiárias, com direito à moradia, com questões das invasões, enfim. Um processo pelo qual a arte assume a sua condição de elemento de transformação da vida social, contrariamente a uma política da modernidade que considera a arte acima da situação concreta dos cidadãos, das pessoas e das classes. No ano passado fizemos a segunda exposição da série, que foi a questão da escola, e aí pudemos ter, em homenagem aqui a Galapalão do Sr. Maurinete, pudemos ter uma área dedicada ao Paulo Freire e ao processo de educação do médico dele, e apresentamos ilustrações pelo Brenano, mas também tinha lido Arcerbeiro e outras experiências fundamentais de educação no Brasil, sem perna, etc. E esse ano faremos lugares da loucura na sociedade brasileira. E naquela ocasião, numa conversa com um homem chorão, chamado Eugênio, sabia que ele era muito chorão, né? A gente começou ali a conversar, de desdobramento, e depois, por iniciativa também de São Paulo, do Cadeirão também, enfim, o mar foi privilegiado com a escolha pelos artistas como destino desse conjunto apresentado ao Prêmio Marcantano de Laça da Funarte. E, para nós, é extremamente profícuo essa possibilidade, porque o mar é um museu que pensa a cidade, pensa a cidade de Rio de Janeiro, mas consideramos aqui que os esforços do Rio, de uma arte engajada com questões sociais fundamentais, se beneficiariam muito do contato com os grupos de São Paulo. Então, nós pensamos que o mar, não sendo um museu de eventos, mas um museu de projetos, o período dessa exposição, é a montagem de um programa para mais adiante, mas também vai ser um processo de entrega da exposição à sociedade de Rio de Janeiro, através de debates, seminários, etc. Ou seja, pensarmos como essa exposição fecunda um diálogo entre as duas maiores cidades do país. Então, eu tenho o prazer... Quem vai falar primeiro, Cabeção ou você? Eu, Ricardo. Cabeção, você quer dar uma palavra aqui? Eu, a câmera. Peraí. O Cabelão! O Cabelão! O Cabelão! O Cabelão! O Cabelão! O Cabelão! O Cabelão, desculpe a troca anatômica. Tudo bem. Bem, eu gostaria primeiro de agradecer ao Museu de Arte do Rio por nos receber, receber essa coleção que inicialmente chamava Criatividade Coletiva. Agradecer também a FUNAT, que possibilitou essa coleção terminar aqui no mar. A proposta desse encontro, que eu acho que poderia ser interessante, é cada coletivo falar brevemente um pouco das questões que levantam, que os trabalhos levantam. Algo não tanto de uma apresentação do histórico e do coletivo, mas sim a gente já fazendo uma preparação para o debate amanhã, tentando trazer as questões de cada coletivo, das obras que são apresentadas pelos coletivos. Temos aqui 15 coletivos na exposição e podemos começar. Dijarim, pode começar? Bom, acho que o Dijarim, ele é formado por arquitetos e artistas que sempre a questão do espaço público e como a gente se utiliza o espaço público, como a gente se apropria do espaço público, que foi o tema central do nosso trabalho. Aqui atrás a gente tem um trabalho que se chama Galinha, a gente fala que ele é um elemento analisador. É um trabalho muito antigo de 2008. Se vocês olharem lá, a gente coloca uma galinha no Largo da Batata, que é um terminal popular de hoje, que era. Depois, muito perto dali, a gente coloca em frente a um shopping. E a gente queria olhar o controle invisível desse espaço. Então, de um lado, as pessoas, no Largo da Batata, sabem que é uma galinha, pegam uma galinha, querem levá-la para casa. Do outro lado, o espaço público, ele é invisivelmente controlado, chegam seguranças das pessoas. Então, a gente sempre com esses dispositivos, tentava provocar fissuras no espaço e mostrar para as pessoas que tipo de espaço a gente está lidando, como a gente está se utilizando deles. Aqui a gente tem uma coleção de alguns bandilandos que a gente colocou pela cidade. Talvez o mais emblemático seja esse artístico, que eu acho que se chama gente recitada, que lá atrás, também, em 2000, em pouco, isso era um palavrão que os arquitetos falavam para falar desse projeto de transformação da cidade, que ela está muito mais voltada à classe social média alta e não a todas as classes sociais. A gente, como arquiteto, nunca foi contra a transformação urbana, com o tempo que ela contempla em todas as classes. Então, a gente começou a explicar isso para as pessoas em áreas que a gente estava atuando e mostrando o que estava acontecendo. Depois, a gente tentou explicar, a gente falou, vamos fazer um lambe-lambe, colocar aqui uma definição. E esse lambe-lambe foi ganhando vida própria, não só por nossas mãos, por outros coletivos, movimentos sociais. Eu acho que é ele que ganhou uma força até maior e ele começou a ser uma máquina, várias ocupações que sofriam processo de desocupação, vários espaços que estavam passando transformação. Ele foi ficando lá como um carinho que é perpetuando aí uma posição crítica sobre as transformações urbanas da cidade. Então, acho que essa daqui talvez tenha sido atrás da nossa contribuição, nossos amigos artistas não sabiam muito o que era a gente ficava falando. E hoje em dia a gente se encontra num espaço que está passando pela gentrificação. Até é uma pergunta muito recorrente a vocês que estão lá em São Paulo, passando 10 anos, falando sobre esse projeto de gentrificação, como vocês estão aqui no mar, que é um museu que está numa área e ele também faz parte desse lugar que promove a gentrificação. Como que a gente está aqui num lugar que também é gentrificador? E esse é um lugar do paradoxo, porque a gente não gosta de coisa fácil, a gente está sempre num lugar difícil, espinhoso. Eu acho que está aqui no museu, ele faz parte da gentrificação, mas se a gente ocupar ele também pode ter um sentimento de pensamento interessante. Nossa aposta é pelo lado mais difícil sim estar aqui dentro, ocupando e tentando transformar o Paulo e toda a equipe que está aberta a pensar isso com a gente. A gente mais saber, e não sendo ingênuo, que ele também promove e está dentro dessa discussão da gentrificação. Então, como que é possível até rever a gentrificação? A gente não sabe. Existe vacilo? Não sabemos. Então, esses lãs fazem parte dessa ideia. Vamos deixar essa questão para mostrar. Eu acho que a gente tem uma coleção de vídeos interessantes que passam por essa ideia de gentrificação, os coletivos indo para frente e pensando nisso, junto até com movimentos sociais, com os coletivos. Por fim, bom, tem um João Bobo aqui, talvez um que dê para a gente ver, que a gente fala que também é um elemento analisador. Assim como a galinha, quando a gente coloca o João Bobo aqui no patriarca, a gente está chegando aqui, coloca uns 50 João Bobos no patriarca, a gente começa também a mostrar a violência das pessoas. É como as pessoas carregam a violência. Aqui, segundo o elemento analisador, com essa violência, não só física, mas as outras violências, a gente começa a perguntar de todas as pessoas que estão contidas. Então, no primeiro momento que você coloca um João Bobo na cidade, não acontece nada. A partir do momento que um dá um tapa, vem o outro dá um tapa e você vê que as pessoas começam a realmente esmurrar e soltar essa violência que está dentro, esse estado de sítio permanente. E acho que aí a gente pode fechar com esse trabalho aqui, que a gente chama de natureza morta, que é a tentativa nossa de fazer um trabalho que já não é apenas um trabalho que a gente faz fora do museu, uma ação, mas talvez é um dos primeiros trabalhos que fazem parte desse pensamento e também trazer trabalhos para dentro do museu, pensar para dentro do museu que tenham contido essas mesmas questões. Então, na natureza morta, a gente tem uma mesa cheia de armas e granadas, mas ao mesmo tempo elas transformam nessa natureza morta da pintura, e a gente está falando um pouco desse estado de sítio permanente, fazendo o link ali com a violência que faz parte do nosso cotidiano, como a nossa mesa, o café da manhã, como nós mesmos também provocamos esse estado de sítio sendo coniventes ou sendo empoderado e perpetuando as muitas tensões que fazem parte do poder do cotidiano e da violência do dia a dia. E para fechar, diametralmente oposto aqui, a gente tem um trabalho que se chama Poderes, faz parte com eles, que são dois tassetetes, ou tonfas, como a gente chama, e elas juntas, elas fazem uma cruz. Então, esses daí são os poderes para fechar essa sequência com a violência, 5 minutos para agora. Valeu? Aê! Eu sou o Almir Almas, do Cobaia, Lucas do Bosa, do Cobaia. São os outros cobaias que não estão aqui presentes. De uma certa forma, a gente tem um trabalho que traz as questões recentes nossas, que é o trabalho da frase que está colocado ali atrás. E o vídeo traz as questões mais anteriores, a formação do Cobaia, do grupo anterior, chamado Formigueiro, e outros grupos anteriores, dos quais se originaram o Cobaia, se originou o Cobaia. E a gente, eu acho que é até bom estar aqui no mar, esses trabalhos mais antigos que dão uma visão do percurso do grupo, embora a gente entenda que isso aqui não é um percurso, é mais uma questão para a atualidade. E a questão da atual, vou falar mais um pouquinho para passar para o Lucas, eu acho que essas frases com os buracos, elas tratam muito de uma coisa que está muito forte nessa cidade de hoje, que é o acirramento político. Esse acirramento político e o não lugar de todo mundo, tanto da sociedade quanto nós também, a gente procura trazer isso. Eu acho que continuando o que o Amé já vinha falando, a gente resolveu enfrentar algumas questões que pareciam, num determinado momento, uma subquestão, como por exemplo essa do acirramento ou essa do constrangimento. Alguns dos trabalhos que estão colocados, falam ali nessa TV, aqui em frente, eles tratam dessa ideia de um constrangimento social, às vezes causados por um estado político, por uma situação política. Esses trabalhos foram construídos muito em parceria com todos os outros coletivos, mas em especial quatro deles, a do Jair, a Revolução Nacional Previsionada, que depois se transformou de alguma forma no Frente 3 de Fevereiro, o Companhia Cachorra, o Contrafilé e o Perda Total. Então, essa ideia de constrangimento vinha desde o constrangimento que a mídia, a publicidade, nos coloca no espaço público. Muitos dos trabalhos que a gente fez, ainda numa transição do formigueiro para o cobaia, a nossa ideia não era essa ideia de intervir no espaço público, como se a gente soubesse o que é bom para o espaço público, mas intervir no que incomoda no espaço público, que era nitidamente a publicidade, a profusão de autodós, as informações não desejadas, mas as informações que nos eram impostas numa cidade onde a gente vinha discutindo essas questões de uma... que hoje ainda ganham uma nova dimensão. Então, esses projetos estão um pouco ligados a... ali tem um projeto anterior até ligado ao Kino Trem, que eram também projetos associados a uma certa região meio abandonada, uma cidade em torno da Malha Ferre. e acho que sempre o que nos pontuou um pouco essa ideia do constrangimento, explicar um pouco melhor, era, por exemplo, o fato de que nessa ocupação da Prestes Maia, o dono do prédio que já devia mais do que o dono do prédio em PTU, em impostos, em impostos, ele continuava vendendo o espaço público como um espaço publicitário nos autodós que estavam ali. E a gente interviu sistematicamente nesses autodós como uma forma de atingir o proprietário do prédio. Isso não foi muito bem compreendido, até pelo movimento dos seis técnicos aqui no começo, por que eles estão intervindo no outdoor e não fazendo arte aqui dentro para ser vista por... Muitas vezes era uma forma de dar visibilidade para o que ia acontecer dentro, mas muitas vezes também esse projeto acabou virando, em alguns momentos de distorção, uma espécie, uma forma de mostrar arte para um curador em um outro contexto. A gente evitou um pouco isso e nos mantivemos nessa ideia de fazer intervenção na mídia, no meio de comunicação. E esse projeto, que é o último que a gente fez, que aconteceu, foi implementado no Sesc Consolação, dentro do projeto Na Borda, ele é parte de uma série de frases em que a gente elimina algumas frases, algumas palavras, como sugestão de que o espectador, o público, complete. Obrigado. Bem, agora convido a falar um pouco das questões do trabalho com o Contrafilé. Pode ser? Boa tarde, eu sou a Joana, essa é a Sibeli, a gente é do Grupo Contrafilé, e a gente está com dois trabalhos aqui. Um é esse que está nessa parede, que é o Programa para Descatratarização da Própria Vida, e o outro é um que está aqui atrás, que é um trabalho que chama Não Estamos Nem Rebelião, Queremos Nossos Direitos, Paz. Ah, e tem o Cadê Horizonte também, que está lá em cima, né? Esse, eu vou começar falando um pouco do PCC, aí depois se a Sibeli quiser também complementar. O trabalho do PCC é um trabalho que foi feito por um outro coletivo, o Mico, do qual eu, a Sibeli, a Jerusa, que somos do Contrafilé, e o Cabelo, que está aqui, fazíamos parte, e que o Contrafilé sistematizou. O trabalho foi um trabalho, a primeira grande rebelião do PCC no Estado de São Paulo, em 2001, no meio daquela grande rebelião, os presos, os familiares dos presos, começaram a escrever várias frases nos pátios, e aquilo estava nos chamando a atenção quando saiu a frase que realmente foi impactante, que foi Não Estamos Em Rebelião, Queremos Nossos Direitos, Paz. E a gente já vinha, o Mico já vinha pesquisando pesquisando o que significava a cidade como mídia. Então, ter a cidade como um espaço de comunicação de fato. Então, criar uma forma de mídia. E a gente começou a pesquisar espaços na cidade que realmente comunicavam. Então, aonde que as pessoas passavam, e olhavam, e comentavam, etc. Então, a gente deslocou essa frase do jornal e colocou em poucos lugares muito específicos da cidade. E essa frase foi vista por um jornalista, o que nos mostrou que realmente a cidade, esse deslocamento era possível. Essa foi uma das questões que apareceu para a gente, a possibilidade desse deslocamento do jornal para a cidade. Ela foi vista por um jornalista, e no jornal apareceu facção espalha faixas pela cidade. Então, enfim, e esse trabalho para a gente colocou muito isso. Uma cidade como mídia, é possível furar, não só a gente estava furando, como o próprio PCC estava furando no momento que transformou o pátio do presídio numa forma de mídia. e uma outra questão que nos sensibilizava, e acho que sensibiliza até hoje, que é um pouco captar essa delicadeza daquilo que escapa. Então, no meio de uma rebelião em que tudo era massacre, então, tudo é violência, tudo é massacre, lençóis nos presídios, e essa frase, e alguma coisa de uma delicadeza que geralmente é massacrada. E a gente, acho que essas são as questões que ali estavam se colocando. E a possibilidade desse desdobramento de um certo símbolo. E aí, eu acho que a Sibeli pode falar um pouco sobre isso no programa. um pouco do que a Joana está falando foi o que a gente aprendeu nesse processo, desse trabalho, e aparece de alguma forma nesse outro trabalho que está aqui, que é o Programa para Descatracharização da Própria Vida, que é a ideia de criar um programa que a gente chama de sobrecodificação, você usar um código que já existe e criar, sobrepor uma outra informação ao código. Então, a nossa ideia era criar um programa que pudesse se inscrever na vida pública como um programa público realmente. Então, naquele momento, a gente estava em São Paulo, a gente estava na Prefeitura da Marta, que tinha um logotipo que eram uns bonequinhos vermelhos de braços dados e a gente criou aquele logotipo do Programa para Descatracharização com as catracas meio de braços dados, tentando chegar ao mais próximo do desenho gráfico da Prefeitura naquele momento. E a nossa ideia era que esse programa passasse como um programa público que estivesse se inscrevendo na cidade. Ele nasceu no Zona de Ação, que foi o primeiro projeto coletivo que a gente fez que envolveu alguns coletivos que estão aqui em 2004. A gente criou o que a gente chama até hoje de Assembleia Pública de Olhares, que foi uma situação de encontro com diferentes pessoas para discutir como a catraca podia realmente reverberar nas experiências cotidianas e nos corpos como um símbolo. E a partir desses encontros e das trocas de experiências, a gente chegou na ideia de então fazer o Monumento à Catraca Invisível e o Monumento à Catraca Invisível nasceu desse encontro de experiências de controle, das mais diversas formas, das mais visíveis às mais invisíveis, das catracas todas que atravessam a nossa vida e que ninguém escapa e que a gente internaliza muitas vezes. e aí essa intervenção do Monumento à Catraca Invisível no Largo do Aroche foi desdobrada de diversas formas, por diversas vozes, desde cartões do Aerte até matérias e foi tema de redação da prova da FUVEST sem a gente saber, então autonomamente de repente a ação se transformou numa questão para mais de 30 mil alunos discutirem e escreverem sobre e rapidamente foi apropriada pelo Banco Itaú e mais para... ao mesmo tempo, não foi uma coisa de decorrência da outra, mas ao mesmo tempo enquanto a gente estava discutindo uma vida sem catracas e um programa de descatracalização da própria vida, já estava se consolidando o Movimento Passe Livre em Florianópolis, já existiam algumas manifestações, já tinham existido manifestações em Florianópolis e o Passe Livre começou a usar a catraca pegando fogo e esse símbolo está aí presente até hoje e a ideia de descatracalização é aqui. E aqui nesse painel o que a gente fez foi trazer essa sistematização do programa, então é quase um projeto de arquivo, a gente foi coletando, reunindo todo esse desdobramento e tentando trazer ele para dentro da obra, então a obra é tudo isso, é a ação, é o encontro com as pessoas na rua para discutir, a catraca como símbolo e todo esse processo de repercussão. Boa tarde, catadores de histórias. Então, foi em 2003, a gente fez a ocupação sem teto lá no Prestes Mário e vou falar do meu trabalho então ali, dos catadores. pegou fogo lá no prédio, pegou fogo no sétimo andar, pegou quatro andares de fogo dois meses antes da gente chegar lá e no andar, no sétimo andar morreu uma menina que é a Kimberly Brenda e o movimento social lá da ocupação do Prestes Mário eles queriam dar o nome de Kimberly Brenda caso eles conseguissem de fato ser dono daquele prédio. Então, a minha performance ali que era do catadores que era eu e o Rafa e o Rafa e alguns colaboradores foi basicamente eu trabalho com rituais tecno-xamanismo tecno-banda e sempre trabalhei com bastante pesquisa assim de rituais indígenas religiosos performáticos e então aí também foi no Prestes Mário foi isso eu incorporei a Cassandra desde o início e o Rafa trabalhou muito com os documentários e a Cassandra fez um ritual com a menina morta quer dizer a amiga da menina morta que teria a idade dela que conhecia ela que morava no mesmo andar e que se salvou então a gente fez essa esse ritual e é um ritual um pouco cruel também porque aparece eu tapando a boca depois vocês veem porque é bem pequenininho ali atrás aparece eu tapando a boca dela e era uma coisa meio também para incorporar a crítica que algumas pessoas estavam fazendo contra a nossa presença dentro da ocupação os artistas os salvadores vão salvar o sinteto artistas cristãos artistas assistentes sociais e toda essa coisa que a gente ouve sempre panfletários etc então a ideia um pouco foi o artista tapando a boca da sem teto mesmo mas logo ela consolando a criança eu estou meio acampalhada assim porque eu não sabia o que ia falar então eu não preparei nada mas aí então e esse trabalho aqui também que é o o o o o está aberto né o o o o está aberto do comunas urbanas então é uma dissidência do MST do MSTC e eu acho interessante que a nossa presença ela tenha produzido uma dissidência dentro do 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 lugar porque de certa forma as líderes aí Adriana Janine a Maria Lake de certa forma elas se empolgaram tanto com a questão artística que elas acabaram indo fazer uma ocupação mais nos moldes da do que elas viram da possibilidade que elas viram né a potência que era uma coisa mais cultural mais artística então essa ocupação aí comunas urbanas a gente ocupou junto alguns de nós que está aqui acho que a Mariana Cavalcante não sei a cenógrafa daqui a Daniel Felipe Bright não me lembro se foi uns 3, 4 pessoas a gente ocupou então a gente ocupou junto e a ideia era fazer essa ocupação virar mesmo um lugar onde artista contemporâneo e morador e sem teto conseguisse conviver mas aí como vocês podem ver a polícia foi lá enfim obrigada desculpa demorou muito eu fui da formação inicial do EIA essa é a Vanessa ela é do EIA hoje mas eu vou falar porque o trabalho do EIA que está aqui ele tem a ver com esses 4 anos de festivais que foram EIA EIA quer dizer experiência imersiva ambiental e a própria e a proposição do EIA era justamente que acontecesse uma imersão com propostas com propostas de friação que não não necessariamente eram entendidas como artistas as vezes aconteciam e partiam de pessoas que não de maneira nenhuma identificavam que estavam fazendo com o ato ou que de outras vezes eram de coletivos que estavam aqui mesmo eram grupos muito variados de pessoas que vinham de várias partes do Brasil que estavam no processo de imersão colaborando construindo um trabalho do outro durante cerca de uma semana dez dias e era um processo muito intenso isso acontecia sempre na cidade acho que o foco do grupo sempre foi atenção para a criação em relação à cidade as questões da cidade as questões contemporâneas mesmo subjetivas mas que aconteciam no espaço público ou nos espaços que a gente acaba entendendo ou chamando de públicos apenas por hábito então ele exercitava muito isso em grupo exercitava o poder ou a possibilidade de se fazer uma coisa sozinho em grupo acho que o grupo de alguma forma aprendeu muito em conjunto conviveu com muita gente e conseguiu fazer uma conexão com as redes de outras cidades que também tem redes como essa que no fim das contas não é uma pequena rede dos grupos de São Paulo então conseguiu estabelecer uma ponte porque as pessoas vinham ficavam uma semana em conjunto realizavam essas experiências juntos colaborações muita coisa acontecia nesse sentido que é bom um pouquinho é acho que eu eis aí eu vou falar não sei se era para falar mas eu vou falar rapidamente porque lá em cima tem a biblioteca também acho que é legal falar disso tem dissertações teses livros vários tipos de publicações diferentes de pessoas e de processos que tem a ver com esses coletivos aqui e na minha dissertação que chama ações coletivas na cidade criação desejo e resistência eu falo disso eu falo dessa questão da cultura da arte da gentrificação como o estudo se relaciona mas a partir do ponto de vista da criação que se entende como uma criação de resistência e não a partir do ponto de vista da arquitetura eu fiz no urbanismo mas falando da criação e desse processo que aconteceu em São Paulo principalmente na gestão Serra Caçado com o projeto Nova Luz acho que é isso agora passo a palavra para a gente 3 de fevereiro o Eugênio aqui representando primeiro eu queria dizer que é sempre muito é emocionante mesmo porque tem uma dimensão desses trabalhos para mim que é uma dimensão póstuma porque os artistas que criaram esses trabalhos não existem mais como artistas que criaram esses trabalhos não só o processo de transformação nossa mas o processo de transformação dos trabalhos e o processo de transformação dos coletivos então é sempre falar da presença de uma ausência mas no caso eu quero começar a falar do trabalho da frente desde fevereiro pela presença de uma grande ausência que é a bandeira que estava no crédito como o Daniel falou quantas velas foram rasgadas nesse trânsito tráfico do Atlântico negro e é muito muito simbólico que essa bandeira seja rasgada no lugar no maior porto escravo das Américas na cidade negra a bandeira está escrita onde estão os negros essa bandeira ela é emblemática que a bandeira das frases da série das bandeiras do 3 de fevereiro ela é a mais ácida porque ela ela tem uma localidade em cima da frase do Sátira que chega naquela conferência e pergunta onde estão os negros olhando para aquela população que estava lá em São Carlos mas ela reverbera em todos os lugares com um grande questionamento de uma sociedade que tem uma raiz profundamente extravocrata que a maior população negra fora da África e que não consegue ainda lidar com a dimensão nem que o racismo é um dado de realidade na realidade objetiva brasileira então quando a gente começou o 3 de fevereiro a gente tinha que explicar que o racismo era um problema que ele existia e que ele tinha uma letalidade absurda hoje a gente tem um problema chamado juventude viva juventude negra viva ou seja hoje a ideia de que existe um genocídio da população negra jovem no Brasil é uma realidade uma realidade que não começou ontem não começa com a morte do Flávio mas que começa com um ciclo histórico como tem também nas imagens da polícia como na descrição do Nicolau Seretien que Deus tem da polícia dando batida aqui nos morros cariocas e amarrando as pessoas como se amarravam escravos ou como a origem da polícia como capitão do mar então a série das bandeiras que a gente tem aqui que está ali o Brasil negro salve que é a primeira bandeira que a gente faz na final da Libertadores no São Paulo com o Atlético Mineiro Atlético Paranaense depois a gente tem a segunda bandeira que é onde estão os negros que foi feito com o José do Tarelli Campinas na Ponte Preta isso foi em 5 Ponte Petra 1 a gente tentou abrir a Zumbi Somos Nós e a última é a Zumbi Somos Nós que a primeira vez que a gente tenta abrir é com a torcida jovem do Vasco lá em São Januário Vasco e Fluminense no Campeonato Brasileiro e a torcida jovem do Vasco chama a gente para fazer ação aqui com o Zumbi Somos Nós o Vasco foi o primeiro clube a colocar um jogador negro aqui no Rio de Janeiro um dos primeiros do país a Ponte Preta foi o primeiro em São Paulo e quando a gente chega aqui o Eurico Miranda fala não essa questão do racismo não precisa ser discutida mas o Vasco já deu essa contribuição vocês não vão abrir a bandeira e aí a gente é cercado com a torcida jovem do Vasco em São Januário minha mãe estava Pedrão estava Sapo estava Daniel Maia uma série de pessoas o Brasil acho que estava também e a gente é cercado pelaquela estrutura e aí vai ter uma conferência então a gente vai até o Eurico perguntar pode abrir a bandeira não não pode abrir a bandeira não você abre a bandeira aqui e aí os caras tomam a bandeira da gente a gente fica cercado pela torcida jovem do Vasco e a gente tem que negociar a nossa saída de São Januário com a bandeira e isso foi um processo muito louco a bandeira do Jumis Somos Nós também tem outra curiosidade ela foi recusada pela Gaviões a Gaviões também não quis abrir a Jumis Somos Nós no dia da consciência negra porque a Gaviões já faz muita atividade contra o racismo porque não precisava desse tipo de atividade a gente vai abrir ela no dia 20 de novembro com a camisa 12 e a gente abre ela no jogo 1x1 aquele jogo que define o campeonato brasileiro Corinthians Internacional e a gente abre com a camisa 12 no Pacaembu essa série de bandeiras tem uma outra bandeira que não está aqui que é a bandeira que a gente faz na Alemanha na abertura da Copa do Mundo depois eu vou falar a bandeira da Copa do Mundo que é a No World Area que a gente abre na abertura da festa de abertura da Copa do Mundo na Alemanha em 2006 e aí depois depois que a gente usa essa bandeira a gente é chamado para participar de um ato em frente ao Tribunal de Justiça em São Paulo com o Zumbi Somos Nós quando a gente abre a bandeira Zumbi Somos Nós o MSTC começa a gritar Tchê, Zumbi Antônio, Conselheiro na luta por justiça somos todos companheiros Tchê, Zumbi e assim sucessivamente quando a gente faz isso tem já a proposta de a gente participar da ocupação do Prestigio Maia e a gente é convidado pelo movimento social a colocar a bandeira a gente demora nove horas para pendurar ela entre o décimo sexto não lembro como a fórum mas ocupava uns cinco décimo, né? cinco vigésimo vigésimo terceiro a gente tinha cinco andares a gente demorou nove horas para colocar para pendurar a bandeira e ela conseguia para quem conhece São Paulo ela do metrô da Zona Leste assim como você passava ali entre o Parque Dom Pedro e a Brescia você ainda conseguia ver a bandeira então ela tinha uma dimensão muito grande e aí no dia da reintegração de posse a Globo ela filmava a bandeira e filmava a ação da polícia e filmava a bandeira e filmava a ação da polícia e aí é exatamente como os quilombolas são tratados durante os 400 anos essa ideia do quilombo urbano a ideia do quilombo urbano ela se prontifica muito claramente e como isso é tratado então essa série das bandeiras do 3 de fevereiro elas estabelecem esse vínculo da discussão do racismo na sociedade contemporânea mas utilizando três eu acho que três pontos assim claros uma é ação nova o outro é a reverberação dessa ação para o público para um público maior e depois como a mídia aborda isso e a gente conseguindo utilizar a mídia para colocar a bandeira brasileira do Salve ela é televisionada e ela vai para mais ou menos 35 milhões de pessoas que a Globo filma e aí tem reintegração de posse também do Brasil e Maia ela é filmada e a dimensão disso coloca esse trabalho da frente numa dimensão muito forte e a conjuntura do movimento social é isso Boa tarde eu faço parte do coletivo Nova Pasta e de alguma maneira muitos desses coletivos nasceram dentro dos movimentos sociais em particular da luta por moradia o prédio de opressos maias e ali foi realmente um grupo enorme de artistas que trabalharam juntos e criaram ali de alguma maneira um nascedor desses vários coletivos né e o preços maias então consideram um momento importante desse de marco né desses coletivos e o Nova Pasta de alguma maneira nasce a partir daí né sempre com propostas de intervenção urbana e também sem perder um pouco do da sátira do bom humor né mas sempre bastante entre essa mistura de questionamento e bom humor vamos dizer então num preços maias tivemos algumas ações que foram importantes por exemplo o Mickey na reintegração de posses junto com aquele contingente de policiais o Mickey era um elemento que de alguma maneira tumultuava toda aquela aquela situação pesada né nós temos também o o caveirão da copa que teve bastante atuação nos movimentos pré-copa né de alguma maneira era uma crítica de um bom humor né o caveirão ele nasce também muito em função das manifestações de junho de 2013 a gente achou que deveria haver um elemento que é marcasse a multidão e ao mesmo tempo que fosse algo móvel que andasse na fluidez da multidão né então o caveirão ele nasce muito em função é das manifestações né e é a crítica realmente a toda essa copa do mundo em particular aos estádios superfaturados e aos a as os despejos que aconteceram né no processo e por último por fim a gente vou citar o caso do nosso trabalho chamado a revolta dos burros que foi um trabalho que a gente questiona um monumento das bandeiras que é o monumento da do brecherê que fica em São Paulo que é um monumento das que tem ali os dois cavalos né símbolos equestres né do poder e a gente a partir de questionamentos a gente constata que quem carregava todo o fardo né eram os burros e não os cavalos né então a gente achou legítimo também colocar o lugar dos burros né nesse monumento então a gente fez uma intervenção urbana que era nada mais nada menos que colocar duas orelhas né de plástico no monumento das bandeiras então tem uma crítica mas também tem um bom humor tem toda essa essas questões sim também temos aqui na exposição telas são pinturas fotopinturas né da Santa Ceia e da monumento o grito da independência né que nada mais é também que é uma releitura desses ícones históricos né da imagem do poder que a gente meio que reconstrói a partir de um outro olhar é isso muito obrigado agradeço Paulo Reckenhoff pelo convite e a oportunidade de estar aqui no Rio de Janeiro que ao meu ver é uma cidade sempre muito antenada às questões da arte diria até que mais do que São Paulo é uma questão minha desculpa de um ano eu sou parte do coletivo da cidade estamos eu e o Cerejo aqui o resto é um pessoal não condivido tem que trabalhar bom lá fora está quente mas aqui dentro está bem frio eu estou falando assim por causa disso não é uma coisa de novo estou com frio aqui dentro para preservar a obra de arte é é eu entendo né é bom a universidade é um coletivo que já tem aí uns alguns anos uns 8 anos e uma das questões que a gente sempre se interessou é o nosso a nossa relação com o espaço que a gente mora com a cidade com as pessoas com os espaços e nessa exposição tem um trabalho só nosso que é o projeto Combi que está naquela parede lá tem um vídeo do registro dessa intervenção que foi em 2009 bom falando bem rapidamente qual que era a nossa nossa proposta a gente não tinha muita reflexão em relação o que a gente ia fazer qual o sentido disso como o Paulinho falou aí na nova pasta era uma coisa mais lúdica dele construir uma Kombi construir um carro de papel em madeira de papelão em madeira para andar com ele pelas ruas em São Paulo aí a gente passou alguns meses construindo esse objeto também bem tosco acho que tem uma familiaridade do cabeirão também nessa coisa de um objeto feito com as nossas próprias mãos mãos não muito hábeis também para fazer e a grande brincadeira era essa era a gente ir para a rua usar um carro que fosse movido pelas pernas humanas como sei lá os Flintstones que acho que era uma referência a gente escolheu esse lugar o lugar que a gente escolheu para fazer a ação é o Minhocão para quem é de São Paulo acho que sabe do que se trata que é um lugar muito em voga nos últimos anos o Minhocão foi levado o mesmo que a gente tira levado aqui na frente foi derrubado há pouco tempo já vem há muitos anos todo prefeito que entra vem uma discussão vamos derrubar o Minhocão vai derrubar o Minhocão aí tem uma toda uma questão de virar um parque derrubar continua como está é um portão um negócio horrível foi construído ali no barco para os carros que estragou completamente o barco no qual ele foi feito mas as pessoas muitas das pessoas que vivem em São Paulo hoje usam aquele espaço de fato como um parque cinza aos domingos e à noite então a nossa ideia foi construir esse carro essa Kombi para andar para o meu trono e aí travamos a surpresa foi um dia muito intenso para nós as pessoas as crianças queriam entrar as pessoas mexiam com a gente foi muito forte a experiência de estar nesse lugar porque os carros não podem entrar no domingo a gente conseguiu entrar porque o nosso carro não era um carro era um carro de brincadeira numa situação lúdica que furou o bloqueio para os carros e as crianças perguntavam se a gente falavam que legal é ecológico isso aí e tal não sei o que e acho que a a revideração no sentido desse trabalho foi tendo para a gente depois que a ação aconteceu então era uma brincadeira que a gente não falava sobre o que era a gente não ficou debatendo a gente queria fazer o carro de andar pela rua e acho que depois ficou claro que era uma uma provocação uma ruptura andar em São Paulo no lugar onde os carros não voltaram uma semana com um carro no papelão um tempo depois de montar esse vídeo a gente andou a gente subiu e depois desceu e aí entrou no meio da rua aí foi outro impacto para nós que era o medo de andar no meio dos carros os carros sejam fina cozinando foi um risco bem mais bem mais forte só que se montaram esse vídeo que esse vídeo só trata da ação de 2009 mas o que é além dessa esse aspecto lúdico o que é legal desse projeto para nós foi legal essa discussão do espaço público do espaço público ser também lúdico pensar se o parque é interessante ou não é colocar um parque também pode ser um problema as pessoas podem não querer esse parque podem virar um parque para pessoas que nem são desse bairro da classe média ir lá no centro e continuar um processo de gentrificação quer dizer é um questionamento é uma questão aberta em São Paulo aqui tem grupos que defendem a derrubada do Miyakon e tem grupos que defendem a transformação do parque essa acho que é legal olhar para essa parede agora e ver o Miyakon e a fome representada e pensar o que também está acontecendo no Rio de Janeiro na questão da cidade o que esses nossos trabalhos acabam fazendo aonde a gente pensar acho que era isso quero o Serev tentar falar um pouco Serev não tem a falar nada então passa para o próximo antes da gente passar aqui para o Pico deixa eu fazer uma pequena colocação tem muita emoção para mim e para muita gente que sente a mesma coisa porque a gente está girando junto num grande furacão há uns 15 anos e não é piada porque a gente fez uma reunião na garagem de casa antes de tudo isso acontecer e vocês eram os personagens que estavam naquela garagem e a gente se questionou como seriam os próximos 15 anos e agora é o momento de cheque nosso como foram esses 15 anos que passaram muitos aqui tiveram filhos por isso que eu estou muito emocionado e eu queria não agradecer mas celebrar demais esse encontro de baile mesmo de corpo que a gente tem e essa rede que a gente tem no nosso corpo então para mim aqui é mais importante do que as próprias palavras é o fato de a gente estar mais uma vez juntos e agora o Heckenhoff entrando para os coletivos de arte precisamos chamar ele para alguma ação um dia desses inventar um coletivo novo clima e agradecer muito o Paulo eu sei que ele está num momento delicado e ele é uma pessoa de uma delicadeza também infinita e aí eu vou passar para o PIC que vai contar a história do PIC o Política do Impossível ele nasceu reunindo algumas pessoas que já trabalhavam em outros coletivos como Contra Fletcher de 3 de Fevereiro Revolução Cultural da Luzonada e outros artistas e educadores e acho que o principal recorte a principal questão que o Política do Impossível trazia era como pensar essa prática a partir da ideia de educação radical de auto-educação e qual a dimensão educativa que tem tudo isso que a gente já estava fazendo e como que a gente pode sistematizar nossas metodologias e o que a gente estava construindo como ferramenta e um trabalho do Política do Impossível que está aqui é um trabalho que foi um ano de pesquisa que gerou um livro que chama Cidade Luz uma investigação ação no centro de São Paulo que está disponível que está disponível na biblioteca e ali naquelas imagens fotográficas tem o registro de uma intervenção no livro ele é uma uma reunião de um processo do que a gente chama de investigação ação então ele traz desde cartografias pesquisas do processo de identificação da luz no programa Nova Luz e todo o processo de especulação que estava acontecendo naquele momento e ele é uma espécie de documento desse processo a partir de uma investigação que acontece no próprio corpo e que é também que nasce também do encontro direto da ação direta com o espaço da cidade que está passando por esse processo e naquelas imagens tem a intervenção Traga Sua Luz que a gente junto com movimentos sociais e outras pessoas moradoras do bairro comerciantes e moradores a gente fez uma ação de ocupar o primeiro terreno que foi desapropriado que estava vazio que já tinha sido esvaziada iluminando o terreno como fazendo uma espécie de memorial para aquele terreno e para aquela história que estava ali sendo apagada e acho que do Política do Impossível o mais importante de falar é essa ideia de trabalhar processos de investigação e de educação radical foi um trabalho que começou exatamente para mim é um dos trabalhos mais significativos do PIR é esse questionamento que o que vivemos isso aqui é um quilombo urbano entendeu então isso dá uma redimension muito grande que dá a dimensão do que é questão da terra é uma questão do território então esse é um trabalho que começou com o PIR eu ainda sempre peço que esse trabalho seja aprofundado é mais ou menos isso que eu queria dizer eu acho que isso que a Ana Morinete falou tem a ver com uma relação que o Política do Impossível estabeleceu muito forte com a rede Mocambos que é a rede que é a rede dos quilongos no Brasil e essa discussão do que é o quilombo e do quilombo hoje e do quilombo urbano mas não só acho que trouxe essa dimensão de pensar a questão da terra e da conexão com a terra de uma forma muito profunda e que experiência é essa e que luta é essa que a gente tem de diversas formas em diversos espaços no país pela terra e pelo território e eu acho que essa discussão e essa conexão com a terra e com os movimentos que lutam diretamente pela terra no caso o movimento quilombola que o Política do Impossível estabeleceu atravessou de alguma forma dialogou com a frente do trecho de pereiro com o contra filé com os últimos trabalhos do contra filé na discussão até do novo barco no meu hoje na discussão do território cultural para encerrar eu vou falar sobre a revolução não será televisionada bem a revolução não será televisionada é um dos coletivos que eu faço parte é a revolução não será televisionada frente de pereiro política do Impossível e a ideia que eu queria levantar da revolução não será televisionada é que aqui tem quatro trabalhos tem três vídeos sobre a série Liberte-se que é em parceria com a companhia Cachorra e também a série balas os objetos balas vocês podem olhar aqui que também é dessa mesma série Liberte-se mas eu queria falar um pouco a partir da revolução não será televisionada sobre esse sistema de colaboração que existe entre os coletivos como a dona Maurinete estava falando sobre a questão do quilombo urbano a importância disso para o político não será televisionada é interessante ver que essa questão estava também na bandeira da frente 3 de fevereiro quando vai para o alto do Prestes Maia e por sua vez o Prestes Maia já estava sendo organizado já estava sendo criado uma abertura dentro do movimento por outros coletivos e eu acho que é isso que a gente enxerga aqui que é uma característica muito particular desse grupo de São Paulo que é um sistema de colaboração muito intenso apesar de ter diferenças pontos de vista muito distintos mas tem uma noção de uma continuidade da pesquisa um grupo vai até um certo ponto com a pesquisa o outro pega essa questão trabalha de uma outra maneira segue em outro caminho com isso e a revolução não será televisionada na sua origem que era um programa de TV a gente fez um programa oito episódios que veiculou na TV em São Paulo na escala municipal e tinha exatamente essa ideia era juntar todos os loucos que trabalhavam com intervenção urbana que trabalhavam com videoarte do Brasil não só de São Paulo e fazer um sistema de colaboração que pudesse criar programas de TV e colocar no ar e também essa ideia de colocar no ar já coloca desde sempre pra mim a ideia da inserção institucional a ideia de que a gente não tem como princípio e não tem como base uma ideia de ser alternativo independente uma ideia romântica de uma separação de um sistema de arte não, a gente sempre desde o princípio esteve dialogando com o sistema e estava dialogando abrindo outros caminhos outros suportes de ação seja dentro da mídia seja na cidade e essa atitude é um pouco com uma atitude também coletiva não só dos coletivos mas de uma geração e quando a gente olha pra essa sala e vê todos esses vídeos simultaneamente com os áudios aqui os áudios estão todos abaixados pra que a gente consiga se escutar um pouco melhor mas quando a gente ouve tudo isso vê tudo simultaneamente é um pouco essa ideia que a Revolução Nacional Televigionada sonhava essa ideia de uma simultaneidade das ações como se essa geração ao mesmo tempo estivesse agindo e agindo num lugar como intervenção como a ideia de intervir dentro de um espaço institucional um espaço que tem uma narrativa que tem um discurso como a gente consegue criar o nosso espaço a nossa fenda dentro da instituição eu queria fazer algumas observações a primeira seria pedir que a última vez que eu não fosse falado tivesse sido por você porque o museu é um projeto coletivo né então quando a gente personaliza muito a gente enfraquece a instituição né então quando falarem falem do mar o mar da menina o mar da joca que serve o café o mar do gradinho que é o presidente ou seja é o mar né e o mar é vocês definitivamente o mar é vocês também a gente também se debate com um modelo que modelo seria esse né e tem que ser um modelo escondido de fora pra dentro a gente não tinha a menor ideia não tinha o que acontecer aqui a gente não ficou buscando o saber pra controle toda a busca de saber era para entender como seria o processo e é pra gente se preparar para estar no processo e fazer propostas de mobilização ou seja quando eu digo que o museu é escondido de fora pra dentro porque começamos um projeto muito simples assim de fazer que foi abrigar a Universidade das Quebradas da Vila do Guargo de Holanda que era um projeto já solidificado com é pessoas de periferia das Quebradas como se diz o Guargo de Sica né e de repente era um núcleo extraordinário de vontades políticas em vários campos de acessibilidade né e nisso resulta assim a gente está agora começando a desdobrar com mais avanço um trabalho com a Flup com o Écio que está aqui e também com o Júlio um trabalho de Pacin que é uma estética importante do Rio de Janeiro para adolescentes com a Letícia e Letícia Monte e o Evandro Sabe estamos começando a trabalhar um projeto de boa arquitetura para o programa Minha Casa Minha Vida ou seja a gente chega no mar todos os dias sem saber o que vai acontecer né o mar tem que ser isso o mar tem que ser essa força essa energia mas que tem que ser movida de fora para dentro e só vou contar um fato né que eu acho que ilustra muito essa instituição que foi no dia 23 quando foi a primeira manifestação no Rio sabe que foi o 23 de junho né 2013 eu estava no MAM inaugurando uma exposição sobre arte nos anos da ditadura e ouvi o ruído que vinha da Cinelândia e eu queria dedicar essa fala a Maurinete que nós somos da mesma geração vivemos as mesmas dificuldades e tivemos os mesmos sonhos e os mesmos desafios né então digamos a gente olha o que faz a juventude né e fica assim maravilhado porque é uma geração que se potencializa né que aprendeu a tomar nas suas mãos o destino da discussão da cultura né e nesse sentido eu queria dizer o seguinte naquela noite é quebraram aqui os vírus no dia seguinte nós simulamos uma reforma mudamos os vírus não chamamos da imprensa não acusamos ninguém não demonizamos o movimento que a gente não sabia o que é né então isso foi muito importante como perspectiva depois recebemos no ano passado o grupo empresa que é um grupo também bastante punk no sentido das propostas né foram 50 ou 60 atividades fizeram um museu inteiro em prova mas se esqueceram de fazer numa palestra num seminário da academia então eu chamei eles três meses depois da exposição agora vocês façam se quiserem façam uma intervenção num num dos seminários porque faltava do perfil da discussão passar por essa prova né e quando a gente diz prova não é a prova no sentido é de teste da nossa força mas é prova no sentido de demonstração do que se aprende do que se estudou quer dizer um grupo empresa talvez tenha sido um das experiências mais importantes do mar justamente porque foi muito difícil né eu gostei muito da fala de todos mas no mijari eu procuria falarem de contradição né não precisam ter é botar sapato alto pra falar do mar tá digamos que é é a digamos os direitos dos desejos mútuos da hospitalidade que fica também na sinceridade né o mar não se sente nós não nos sentimos acima de contradições o que a gente precisa é entender nossas contradições e buscar uma forma pelo qual essas contradições se revertam em potencialização crítica da instituição né como superar esse processo e nisso o que a gente enfrentar não estou pedindo uma aliança não estou dizendo o seguinte porque o mar enfrentar como dificuldade com vocês né como foi com o grupo empresa é um processo de potencialização com a instituição nós somos um museu local e suburbano com tudo que essa palavra quer dizer aqui de janeiro o Gabeira para vocês terem ideia perdeu as eleições porque ele num comentário falou de suburbano de uma maneira desairosa não foi isso não é suburbano né pois é então essa palavra tem uma péssima conotação no Rio né e no sentido aí da mesma maneira como favela dizer que mora na favela X você não consegue emprego daí o termo comunidade etc então que vocabulário nós vamos usar né que estratégia de sobrevivência sobrevivência não no sentido de manutenção de poder mas sobrevivência no sentido de uso da nossa potência né vocês não estão aqui por acaso né desde o começo a gente achou que há algo muito importante que o Rio de Janeiro precisa aprender e entender dessa exposição muito importante né quando eu chamo eu raramente chamo as pessoas para atividades que eu esteja fazendo quando eu chamo algumas pessoas hoje para vir aqui é porque queria que estivesse presente desde o primeiro momento né artistas né estão ali Paula Trope enfim é Palazian e outros artistas porque eu espero que a gente daqui de hoje nas próximas atividades possamos desdobrar essa atividade de modo que haja uma aula na Universidade das Quebradas com um ou dois grupos para trabalhar isso porque a Universidade das Quebradas com essa ligada é um processo pelo qual artistas militantes ativistas diretores de ONG diretores trabalham no sentido de uma formação conceitual mas também de tecnologia social se a gente puder usar essa palavra esquisitíssima então acho que ter um contato forte da Universidade das Quebradas são 50 pessoas que vêm de todo Rio de Janeiro que vieram duas, três horas para vir estudar né então a gente fazia uma sessão específica pensar desaticamente o que apresentar com esse processo né enfim os desdobramentos do livro isso aqui não é um encerramento né essa exposição não é o fim de um processo mas é a etapa intermediária de um processo o mar não é um museu de eventos o mar é um museu de processos e é importante estar muito contente se num dado momento vocês sejam capazes de falar em termos das atividades aqui em termos de nós e não os grupos de São Paulo os coletivos e o mar né e quando um ano depois uns meses depois vai estar dizendo houve aqui um cocktail para o Conselho Internacional de Museus tinha 350 diretores do museu desse prédio achavam que o governador Cabral estaria aqui e quatro pessoas ficaram dentro do museu né eu fui lá entender o que era aquele processo comecei a conversar percebi e comecei a conversar com eles para ver como é que eu poderia começar a estabelecer um diálogo produtivo socialmente produtivo não um diálogo de abaixar a bola falei de Mário Pedrosa não tinha a menor ideia de quem era Mário Pedrosa a praia dessa gente é outra não é de arte né aí em seguida falei de Lucian Goldman questões de de estratégia né social entre o diálogo possível e o diálogo real ideal nada sabiam que era Lucian Goldman aí falei do Brecht que são né as nossas nomes da nossa geração não é isso então quando falei do Brecht tinha sido centenário do Brecht pouco tempo antes eles começaram a falar do Brecht a gente começou a conversar né e no final me chamaram porque aí a minha manifestação já tinha sido já tinha chegado me chamaram pra ir falar com a manifestação né os manifestantes eu fui né a polícia chegou em seguida eu disse olha eu não queria que o o mar virasse um espaço de violência mas eu queria que fosse um espaço onde a opinião tivesse o seu lugar né e falei olha o museu é muito frágil a pedra quebra né e não adianta pensar que isso aqui é pra impedir que esse vírus esteja pra impedir que as pessoas entrem mas vocês vão ver numa terça-feira quando tiver já as aulas começadas de manhã tem 250 crianças embaixo a tarde tem 250 crianças e se uma criança sumir sair bota todo o programa em risco porque cada criança vem com autorização dos pais né então se que pai vai permitir que seus filhos venham a um museu se ela some através de uma rua como a Venezuela aqui é tão complexa seja molestada etc então expliquei isso mas é muito fácil comprar né bom que disse olha quando vocês vieram aqui quebraram aí contei a história bom nisso já tinha um conflito entre um pequeno grupo e a polícia aí eu fui lá e perguntei quem é que está comandando aqui a operação aí me apresentei para o senhor diretor do museu vou ficar no meio de manifestação e vou chamar o museu então Clarissa Melina Kelly eram mais 10 pessoas dentro da manifestação dizendo nós estávamos ali para cacetete gás de pimenta o que for e assim foi daí a pouco chega a ser uma força inacreditável que eram os Black Clots e nesse índice começam algumas questões muito interessantes que é os manifestantes me protegendo contra os Black Clots um Black Block vinha e abaixava a máscara para mostrar o rosto para mim porque ele era assistente de um artista né então onde é que eu estou né isso vem é mídia ninja e certo e tal agora eu vou dizer uma coisa que é absolutamente porriqueira absolutamente simplória mas eu tenho que dizer porque ela para mim significa muito eu nunca numa multidão de Rio de Janeiro carnaval futebol e certo e tal deixei de ter gente metendo a mão no meu bolso e nesse dia eu tinha 3 bolsos para cuidar um bolso com celular um bolso com cartão de crédito e um bolso com carteira e no meio de Black Block manifestante num regulismo danado em nenhum momento me sentia cansado para ganhar propriedade não precisei ter eu acho que isso é de uma ética que se fosse combinado não teria acontecido com tanta precisão depois houve um outro desdobramento me agarrei com o índio me agarrei com o segundo índio porque a polícia estava prendendo a OAB pediu para continuar e certo e tal mas enfim aí já é outra história mas o fato é que o mar precisa enfrentar isso porque no Rio de Janeiro eu acho que diferentemente de outros lugares os museus não tem um lugar tão forte na sociedade né então a gente precisa construir um lugar simbólico para o museu para a educação né Beatriz Sarro a Argentina diz que a crise da sociedade contemporânea corresponde a crise do lugar da sociedade da escola como sendo simbólico da sociedade e o que um museu pode fazer para fortalecer esse centro simbólico né então são essas questões que a gente precisa trabalhar nós aprendemos em dois anos e nós não queremos ter a comunidade nenhuma nós temos que estar junto com quem já está nas comunidades né porque o mar não tem essa tecnologia a gente vai enfrentar montar um esforço grande para ir a uma comunidade esse mesmo esforço nos levaria a 4 ou 5 se formos com quem já está lá então hoje a dúvida do museu e a catraca essa coisa que eu detesto desde muito antes ela é uma catraca que é necessária por conta do contrato de gestão que tem que ter tantos visitantes por ano nós temos que provar que vieram etc etc uma peste quando na verdade eu acho que o problema do mar não é quantitativo é qualitativo o mar não é esse espaço aqui o mar é a cidade do Rio de Janeiro se nós formos a Santa Cruz um ônibus escolar Santa Cruz demora duas horas e meia para chegar aqui portanto o ônibus só serve a uma turma por dia se nós formos a Santa Cruz uma vez por vez nós atenderemos a mil e duzentas crianças ou uma vez por semana então são essas questões que nós estamos perguntando se o mar tem que sacralizar um território ou se tem que se tem que privilegiar relações privilegiar um movimento é claro que se uma criança puder vir aqui é ótimo mas como é que a gente transporta isso será que dá para fazer a performance do trabalho do 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 João Bobo levar o caveirão sabe eu estava falando com o Hércio se custa sei lá 500 reais por boneco eu prefiro fazer em Santa Cruz do que na Cineada ou na Lapa porque Santa Cruz é distante é uma das regiões mais pobres do Rio de Janeiro mais miseráveis mas é que traz mais crianças a esse museu então como é que a gente pensa isso tudo não como algo que está aqui guardado entesourado no mar mas que de que modo nós podemos transformar isso em algo que se transmite aos jovens e idosos porque a Universidade das Quebradas é de 13 até quanto der para vir né como é que a gente pode transferir essa passar essa tecnologia esse processo essa coragem porque são várias questões ali como é que a gente leva certas experiências como é que a gente leva como é que chamar o cara de Guadalupe do filme do cinema Adailto levar um programa para Adailto em Guadalupe que é uma zona também distante que tem um cinema popular enfim como é que isso aqui continua como algo vivo primeiro é uma observação assim eu acho bastante significativo pensar que essas ações acho complicado pensar o quanto que é arte o quanto que é ativismo é uma discussão é mais um campo também de o idoso acontecem de 15 anos para cá é uma observação da perversidade que foram os anos de ditadura quanto tempo até que uma geração fosse capaz de se reapropriar de seu corpo enquanto um corpo social enquanto um corpo político e repensar as possibilidades de suas ações e ouvindo aqui vocês assim eu penso como potencializar ainda mais essa rede de trocas estou falando aí das trocas entre os colegios de São Paulo e da importância de estabelecer essas trocas também com outros movimentos em outros lugares aqui no Rio eu estou vendo aqui a Joana Paulo também se falou com as pessoas aqui que tem essa questão dos coletivos também dos anos 2000 para cá eu percebo que não é uma coisa da minha geração é uma coisa de gente mais jovem também tem cada vez mais atuando e repensando as práticas artísticas então se vocês têm essa troca com grupos aqui no Rio e em outros lugares eu estive agora em Minas também e me espantei de ver também como em Minas também eles justamente têm ações dessa natureza essa geração de São Paulo os coletivos de São Paulo eles seguiram dentro de uma trama interna mas obviamente também uma trama que se expande nacionalmente e internacionalmente só que uma trama que cresce como de fato uma matéria orgânica atrás de conexões possíveis então muitas vezes essas conexões aconteceram aqui no Rio de Janeiro a Cris Ribas por exemplo que está aí agradeço a presença foi uma grande colaboradora grande colaboradora desse documentário Arquitetura da Exclusão fez parte das imagens principais de todo o processo de constituição e discussão sobre o documentário vejo também a presença da Gisele Masconcelos que hoje está nos Estados Unidos e que também amplia essa rede por outros pontos e que marcou na sua atuação em São Paulo o Mídia Tática Brasil que foi fundamental para toda essa construção de rede nacional vejo que os coletivos de São Paulo tiveram muitas vezes um diálogo muito maior dentro da América Latina com coletivos da Argentina do Chile da Colômbia do que propriamente dentro do Brasil isso é uma visão particular minha claro que cada um aqui pode falar da sua maneira mas eu acho que essa perspectiva de construção de rede ela não é programada ela é uma construção de fato orgânica é isso que o Túlio estava falando é uma construção de corpo é de fato estar junto como corpo e não só como uma discussão dentro de uma história da arte ou da história do artivismo dessa fronteira entre as duas coisas já que aqui é um pouco lá em casa eu queria falar uma coisa que eu aprendi com o Daniel nessa viagem ele falou que ele era que nem uma plantinha que crescia em direção ao sol e tinha o formato dessa busca pelo sol aí eu falei que massa eu quero ser essa plantinha falou e o Paulo soltou essa que ele nem percebeu que foi a da vela na conversa deixa essa vela que rasgou quantas velas já rasgaram até a gente chegar a esse porto aqui é só isso e dizer que eu aprendo muito aqui com o Lima e que quero agradecer a sabedoria desse ninja aí que toca o palmo nos projetos culturais e faz acontecer eu acho assim que a primeira coisa pra gente começar qualquer coisa é incluir não dizer vocês e sim nós entendeu então é primeiro momento que a gente deve exatamente trabalhar com isso o segundo momento é que a gente crie essa questão de que não tem gerações todo mundo todo mundo tem o pensar todo mundo tem uma visão crítica alguns alguns trazem a sua história que já tem e reverbera com o outro que é mais jovem então são duas coisas não existe diferenças de geração e segundo vamos acabar com essa palavra ou seja é nós é só isso eu também queria deixar em relação ao nós essa a reflexão pra gente pensar amanhã a gente continua o debate mas se de fato existe uma possibilidade desse nós ser construído por uma instituição eu acho que são perspectivas de fato diferentes a que os coletivos carregam a que os artistas carregam e a que uma instituição de arte carrega isso não quer dizer que não possa existir o nosso espaço de realização como esse de fato esse é nosso mas as perspectivas que juntam esse nosso elas são muitas vezes conflitantes e devem ser e o que a gente está lutando aqui em toda essa cenografia de Andã em toda essa 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 quantidade de obras é tentar trazer esses conflitos tentar mostrar que a relação carrega contradições e essas contradições não devem ser escondidas no espetáculo e sim expostas na sua da sua crueza mesmo na sua força e nesse sentido o nós ele se constrói ele se constrói a partir do conflito e não de um após-unício não de uma ideia de que esse nós nos engole e somos todos uma mesma massa acho que o ponto de conflito é de fato onde nasce o país que torna interessante o trabalho enfim era só uma colocação final agradeço a presença de todos agradeço a todos e aí